Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui mais uma vez. E hoje trouxemos três dicas de mestre para vocês que estão se preparando para a prova do concurso do INSS ou ainda para qualquer outra prova de qualquer outro concurso público. Estas dicas se encontram lá no livro Como Passar em Provas e Concursos Públicos de William Douglas. Fique conosco até o final porque eu tenho certeza que este vídeo vai te ajudar bastante principalmente você que é concurseiro de primeira prova e você também que já fez demais provas mas preste atenção neste vídeo que eu tenho certeza que ao final do mesmo você estará sendo outro tipo de concurseiro. Tudo bem? Então deixa seu like aqui que é para demais pessoas terem acesso a este vídeo. Eu me chamo Andrade Van, sou pedagogo e te convido a se inscrever aqui no nosso canal porque trazemos vídeos de concursos públicos aqui todos os dias e você não pode perder. Primeira dica pessoal, vamos lá. Olha lá. A primeira coisa que se precisa em uma prova é calma, tranquilidade. Pessoal, por mais simples que vocês acham que pareça esta dica aqui ela é uma dica importantíssima. Nós temos aí vários concurseiros, não poucos, tá? Que se prepara bastante para o dia da prova está ali preparadíssimo só que infelizmente deixa a ansiedade tomar conta no dia da prova e isto leva à sua ruína. Então concurso público não é quem sabe mais é quem sabe de técnicas para se dar melhor na prova. É muito comum você observar pessoas que têm um conhecimento elevadíssimo em tal matéria, em tais matérias que o concurso exigia só que infelizmente vai mal na prova por falta de tranquilidade e de não saber se ficar preparado para o momento de prova. Deixa a ansiedade tomar conta e daí vai muito ruim na prova. Olha lá, o que o William Douglas fala é o seguinte se você começar a ficar nervoso sente-se e simplesmente respire respire calma e tranquilamente sentindo o ar, sentindo sua própria respiração após uns poucos minutos verá que respirar é um ótimo calmante então procure se manter em estado alfa ou seja, combine calma e atenção infelizmente isso acontece muito e você não dá conta de fazer uma prova se você estiver nervoso se você estiver ansioso se você estiver se culpando se eu não for bem nesta prova a casa vai cair para mim não é bem assim que funciona a coisa então mantenha calma respire e fique à vontade você se preparou para esta prova e mesmo que se não preparou o bastante não tem mais o que fazer é sentar ali, dar o seu melhor e esperar os resultados tá bom? olha lá comece a ver a prova como algo agradável como uma oportunidade visualize-se calmo e tranquilo lembre-se de que treino é treino e jogo é jogo e que os jogadores gostam mesmo é de jogar a prova é a oportunidade de jogar para valer a vera de ir para o campeonato pessoal, é muito comum você observar a gente que fica com medo da prova ah, essa prova vai estar matando ah, essa prova vai reprovar todo mundo ah, ninguém vai conseguir nessa prova não pode fazer isso você acaba consigo mesmo olha, comece a ver a prova por outros ângulos observe-se a prova não, essa prova é uma oportunidade de eu elevar a minha renda essa prova é uma oportunidade para mim aprender mais essa prova é uma oportunidade e pode abrir portas mesmo que eu venha a reprovar nesta prova mas ela pode ser um degrau da minha aprovação em outro concurso público então, observe comece a passar observar a prova como esta oportunidade de vida tá bom? não mais como um bicho papão tem muita gente que não existe bicho papão mas para muitos conquisteiros existe e é prova outra coisa também é a CESP muita gente olha a CESP como um inimigo comece a olhar a CESP como um seu aliado a CESP é que vai me dar a oportunidade de eu trabalhar no INSS a CESP é a banca que vai me dar a oportunidade para mim aprender mais então, se você treina com uma banca difícil quando você pega uma banca fácil a coisa fica boa, tudo bem? então, você pode falar ah, é muito fácil falar, professor quero ver mesmo é no dia da prova então, é por isso mesmo que vocês devem se preparar para o dia da prova porque treino é treino fazer simulados é uma coisa prova é outra mas não deixe isso te apavorar, não não deixe isso te deixar ceticismo, não tá bom? então, beleza olha repete comigo aí da sua casa eu sei que parece meio clichê mas repete comigo aí olha fazer provas é bom é gostoso é uma oportunidade repete isso antes de você ir para a sua prova quando você estiver no metrô quando você estiver no ônibus no táxi no Uber repete isso a caminho da sua prova tudo bem? conscientize-se disso e enquanto a maioria estiver tensa e preocupado você estará feliz e satisfeito é como eu falei muita gente se prepara bastante para o dia da prova mas quando chega lá acaba tudo deixa tudo a perder por falta da ansiedade por causa da ansiedade e por falta de se sentir à vontade no momento de prova tudo bem pessoal? dica 2 as dicas são imensas inclusive nós vamos trazer mais dicas para vocês vamos logo para a dica 2 porque o vídeo já está aqui com 6 minutos olha lá ao fazer uma prova nunca perca de vista o objetivo qual é o seu objetivo na prova do INSS? passar lógico né o objetivo não é ser o primeiro colocado olha o que é uma grande ilusão já que ser o primeiro traz mais problemas do que vantagens também não é mostrar que é bom o melhor o sabe tudo o objetivo é acertar as questões tentar fazer o máximo de pontos mas ficar feliz se acertar o mínimo para passar isso aqui pessoal é uma dica esplêndida muita gente egocêntrica ela quer ser a primeira ela quer passar em primeiro lugar ela quer ser o sabe tudo se você passar você vai ganhar o mesmo salário do primeiro colocado se você passar em último colocado você vai ganhar a mesma reputação do primeiro colocado você vai ser chamado para as mesmas entrevistas você vai ser o mesmo você vai ter o mesmo grau dentro do INSS ou qualquer outro órgão que você estará prestando o concurso então é uma ilusão ser o primeiro colocado como o William Douglas pontuou aqui traz mais problemas do que vantagens explica para nós professor olha imagina o primeiro colocado ser o primeiro a levar a documentação então ele não tem ninguém para perguntar como é que foi lá como é que foi isso como é que foi aquilo então se você for chamado até mesmo pelo cadastro reserva o seu grau de reputação dentro do órgão vai ser o mesmo então deixa de egocêntrico deixa de de ser egocêntrico e comece a ser humilde tá pessoal o importante aqui é você passar independentemente da sua posição na prova tudo bem e a dica 3 é uma dica também que pode parecer simples mas o William Douglas como sendo o guru dos concursos públicos ele sabe o que está falando olha lá a simplicidade e a objetividade são indispensáveis na prova ladeadas com o equilíbrio emocional e o controle do tempo porque ele colocou pontuou duas coisas interessantes na verdade 3 simplicidade objetividade equilíbrio emocional e o controle do tempo simples assim olha primeiramente simplicidade porque a banca te pede uma coisa você vai pra lá querendo ser o gênio da lâmpada querendo ser um Einstein da vida e começa a inventar ah mas essa banca ela tem pegadinha ah mas essa banca é isso ah mas essa banca é aquilo eu acho que isso aqui não está certo não daí vai lá e erra a questão outra coisa também que acontece são em redações a banca te pede uma coisa você começa a encher linguiça encher linguiça enquanto você poderia ser mais simples mais objetivo trazer o que a banca te pede responder somente aquilo que a banca te pede não ficar imaginando coisas tá pessoal e aqui equilíbrio ou emocional é como nós já falamos nas demais dicas é o equilíbrio emocional é a pessoa que fica lá morrendo e vivendo no momento de prova sabe tudo da matéria e dá um branco por quê? por que acontece isso? por causa do equilíbrio emocional que é pouco faltou treinar o equilíbrio emocional faltou contar até 10 fechar o olho 1 2 e assim até 10 ah mas eu vou perder tempo na prova é melhor você perder 2 minutos fazendo esse exercício do que você perder toda a sua prova outra coisa também interessante que eu já faço nas minhas provas e indico para vocês fazerem é antes de começar a prova vocês fechar o olho fazer uma breve oração que seja pedir Deus que te ajuda e depois que terminar você vai e fala começamos esta prova em nome do Senhor Jesus porque está escrito na Bíblia tudo que for fazer inicia-se em nome do Senhor Jesus em outra passagem Jesus falou tudo que pedi tudo o que quiseres a Deus em meu nome e vos será feito então fala Senhor eu te entrego esta prova nas tuas mãos seja feita a tua vontade aqui hoje e falar iniciamos esta prova em nome do Senhor Jesus e dar início na sua prova porque com certeza você convidou Deus para a sua prova tudo bem Deus não vai te dar questão mas ele vai fazer você lembrar do que você estudou então não fica aqui achando que você vai passar a perna em Deus não não Deus não te dá questão Deus não te revela questão em concursos públicos é muito comum a gente ver quem tem fé em Deus achar que Deus vai revelar todas as respostas para ele isso aqui também é uma ilusão Deus mandou a preguiça e ter com o preguiçoso Deus mandou o preguiçoso e ter com a formiga então estude senta a bunda na cadeira estude e lá no dia da prova peça a Deus para te manter calmo e fazer você lembrar de tudo que você estudou tudo bem? outra coisa também é na hora de você orar antes de ir para cá antes começar a orar já desde já Senhor abençoa que as questões que caia na prova seja a parte que eu estudei isto sim é a oração correta agora se você fizer oração Senhor me revela a prova Senhor me revela as questões sendo que você está tendo todo o tempo do mundo está jogando nas redes sociais como é que Deus vai te revelar cristão rapaz então é isso aí e outra coisa aqui que o William Douglas pontuou bastante é o controle do tempo infelizmente muita gente deixa isso passar despercebido a prova pessoal do INSS se eu não me engano vai ser 3 horas e meia então você tem que controlar o tempo para que dê tempo você realizar toda a sua prova neste tempo predeterminado pela banca lembrando que não vai ter mais tempo adicional para ninguém então tome cuidado controle bem o seu tempo para você descarregar todo o seu conhecimento na prova mas com êxito dentro daquele tempo estabelecido outra coisa também reserve um tempo para preencher o gabarito não fique achando que a prova é só aquele caderno de questões não tem o gabarito isso eu falo para quem nunca fez provas tem o gabarito então reserve um tempo para você preencher o gabarito com bastante calma para não vir errar também no preenchimento do gabarito muita atenção na hora de preencher gabarito porque também ele já reprovou muita gente inteligente tudo bem para passar lembre-se que você precisa responder aquilo que foi perguntado então não vai encher linguiça lá que não foi perguntado não vai querer dar uma de gênio não na prova pelo amor de Deus e é isso o vídeo de hoje um vídeozinho rápido mas temos mais dicas se você gostou comente aí professor Andrade traz mais dicas professor Andrade eu fiquei até o final do vídeo gostei bastante olha eu não tenho esse livro já vou adquirir então vai aí pessoal adquira este livro aqui e você vai olha é grosso mas vale a pena temos várias dicas aqui e vocês vão aprender bastante tudo bem um grande abraço se vocês gostaram não saiam de sem deixar o like tudo bem ficamos por aqui falou e até o próximo vídeo e aí e aí Amém.